A CUT, Central Única dos Trabalhadores, lançou hoje a formação de comitês de luta em defesa da classe trabalhadora pela vida e democracia. Os comitês serão instalados em todo o Brasil e vão funcionar como ferramenta de organização local dos trabalhadores diante de tantos problemas enfrentados no país atualmente. Todos podem participar. Veja na reportagem de Jomiak. Nos últimos anos, houve grande degradação da qualidade de vida, perdas sociais, trabalhistas e direitos. E os trabalhadores decidiram se organizar em todo o Brasil para criar comitês de luta em defesa da classe trabalhadora pela vida e democracia. Nesse momento, os comitês precisam fazer ação de solidariedade. Nos locais de trabalho, é dizer para os trabalhadores, você precisa se organizar e entender o que está acontecendo no nosso país. Porque se você não lutar, a miséria e o desemprego vai chegar em você, assim como já deve ter chegado em algum amigo, vizinho ou parente. É preciso lutar. É um abandono do governo federal, principalmente em relação às pessoas. Então, os comitês populares, nós queremos reforçar um debate de que é preciso construir rumos para um novo país. Nós queremos também debater com os trabalhadores, nesses comitês, a pauta da classe trabalhadora. Todos os anos, eleitorais, a CURT prepara uma pauta da classe trabalhadora. Nós queremos levar essa pauta para debate. Então, os comitês têm a função também de debater isso. O que nós queremos do Brasil? Passamos um período muito ruim. Estamos saindo de uma crise sanitária que se empolvida, para o governo negacionista, que não se movimentou em algum momento para poder cuidar da sua população. As ex-trabalhistas foram frágilas, estão fragilizadas nesse governo, mas precisamos nos organizar. A classe trabalhadora é fundamental nesse momento, porque ela foi massacrada durante esse período desse governo. Esses comitês poderão ser livremente montados em sindicatos, movimentos populares, estudantis, associações de bairros ou por qualquer cidadão. Quando o comitê é aberto, o comitê funcionando, a nossa ideia é passar as edições de material, fazer reuniões, discutir com a população, chamar a sociedade civil, os movimentos populares. A grande jogada desse comitê é que qualquer pessoa vai poder participar. Qualquer pessoa vai poder participar, independente do partido que vai ser filiado ou não. Nos próximos meses, a CUT espera que sejam criados entre 4 mil e 6 mil comitês em todo o Brasil. Além de discutir a situação do país, outro objetivo será apresentar aos candidatos as reivindicações da classe trabalhadora. Todos os candidatos a presidente, vamos levar também a candidatos a deputados, a senadores, enfim, todos os políticos que pretendem disputar cargos esse ano receberão a nossa plataforma. E espero que todos recebam bem a pauta e atendam o que os trabalhadores vão pedir. Nas propostas que a CUT, em toda a eleição, tem apresentado, que são a garantia de direitos, não a privatização, garantia dos servidores, investimento em agricultura familiar, trazer as questões do dia a dia da população para a agenda, como energia, água, alimento, tudo isso precisa estar numa pauta que dialogue com a vida real dos trabalhadores e das trabalhadoras. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.